Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Brianna Moore, que ocorreu no Alasca, nos Estados Unidos, no ano de 2014. Pessoal, até onde eu sei, essa história é inédita aqui no YouTube Brasil. Então eu peço para vocês, se quiserem entender melhor essa história, fiquem comigo aqui até o final. E se gostarem do meu conteúdo, deixe um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Brianna Moore era a filha caçula do casal Cindy e Booty Moore, que além dela, possuíam outras duas filhas mais velhas. Ela foi descrita como uma garota independente, feliz e que nunca se metia em problemas. Familiares e pessoas próximas a ela costumavam chamá-la de Bri, um apelido carinhoso para Brianna. A jovem passou toda a sua vida no Alasca, estado que, para quem não sabe, é considerado o mais perigoso dos Estados Unidos para as mulheres. Segundo dados de uma pesquisa de 2019, mais de 50% de todas as mulheres do Alasca já sofreram algum tipo de violência. Na escola, Brianna era vista como uma aluna dedicada e obediente. Seu hobby preferido era cuidar de animais, e ela sempre se oferecia para cuidar dos pets de todos em sua rua, principalmente quando as pessoas iam viajar. Algumas pessoas até a pagavam por isso. Brianna também costumava resgatar animais de rua. Ela chegou a ter três ou quatro cachorros em sua casa que resgatou, além dos cachorros que a família já tinha. Aos 17 anos, a jovem ouvia de todos à sua volta que ela deveria cursar medicina veterinária, por conta do seu amor pelos animais. No entanto, ela revelou que queria mesmo fazer medicina, mas na área da pediatria, já que gostaria muito de trabalhar com crianças e fazer trabalhos voluntários para auxiliar no tratamento delas. Como o Alasca conta com uma universidade bastante conceituada de medicina, Brianna não precisou se mudar para outro estado. E assim que se formou no colegial, ela iniciou no curso de medicina e continuou morando com os pais. Enquanto fazia o curso, Brianna passou a insistir bastante para trabalhar num consultório de dentista que ficava próximo à sua casa. Ela passava todos os dias por lá, perguntando se havia vaga, já que era algo ligado à saúde. No entanto, a pessoa responsável pelo consultório sempre dizia que não estavam precisando de ninguém e que também ela era muito nova para o emprego. Mas, depois de muita insistência, o consultório acabou a contratando como uma espécie de recepcionista assistente do local. Brianna se tornou um diferencial no consultório. Ela era muito dedicada e elogiada pelos pacientes. A jovem organizava todo o cronograma e sabia os horários de preferência de quase todos que eram atendidos ali, sendo considerada uma das melhores funcionárias que já passou pelo lugar. Nessa mesma época, Brianna começou um relacionamento com um jovem chamado Joshua Almeida. Isso foi em 2014. Ela estava com 19 anos, enquanto que ele tinha 21. Segundo relatos, Brianna e Joshua eram muito apegados e gostavam de fazer praticamente tudo juntos. Ela dormia frequentemente na casa dos pais dele, mais especificamente no porão, que era onde ficava o quarto do rapaz, e eles sentiam que tinham mais privacidade lá. É dito que tanto os pais de Brianna quanto os pais de Joshua apoiavam o relacionamento dos dois, já que parecia que eles se davam muito bem. O rapaz morava no Alasca desde 2006. Os pais dele eram militares e costumavam a serem transferidos com frequência por conta do trabalho. Devido a isso, Joshua nasceu no Japão, já que os pais deles haviam sido transferidos para lá na época em que a mãe dele ainda estava grávida. O rapaz passou os seus primeiros anos no país asiático, mas depois os seus pais foram transferidos novamente e eles tiveram que se mudar de país. Depois de se mudarem para o Alasca, Joshua concluiu os estudos, mas não quis fazer uma faculdade. Ele então arrumou um emprego em uma oficina mecânica e dizia que talvez entraria em alguma universidade quando fosse mais velho. Como eu disse anteriormente, os pais de Brianna apoiavam o relacionamento dela com Joshua e eles até gostavam do rapaz, mas o que eles não sabiam era que Joshua tinha um histórico complicado. Joshua já havia sido preso por tentar atropelar uma pessoa por porte ilegal de arma, por dirigir alcoolizado e também por agredir a própria mãe. Ele também tinha outros crimes menores em sua ficha, da qual não chegou a ser preso por eles. Joshua, sem dúvidas, era um rapaz violento e isso não parou quando ele começou a namorar Brianna. Durante o relacionamento deles, a jovem, às vezes, aparecia para trabalhar com o olho roxo e outras marcas de agressão pelo corpo. No entanto, os seus colegas de trabalho afirmaram que não sabiam como lidar com essa situação e então acharam melhor não intervir. Nessa época, Joshua estava em liberdade condicional por má conduta envolvendo uma condenação no ano de 2013 por posse de substância controlada. Devido a essa condenação, ele não tinha permissão para portar armas ou até mesmo álcool, mas ele não se importava e ignorava essa decisão da justiça. Algum tempo depois do início do namoro entre Joshua e Brianna, as irmãs dela começaram a estranhar o comportamento da jovem, já que, de repente, Brianna deixou de falar com elas sobre o seu relacionamento e sobre a sua vida em geral, sendo que, antes, elas conversavam bastante sobre isso. Posteriormente, os pais da jovem começaram a sentir a mesma coisa e sentiram que a sua filha parecia muito distante. Brianna já não fazia mais as coisas que ela gostava de fazer, como cuidar dos cachorros dos vizinhos e participar de trabalhos voluntários. Apesar desse distanciamento de Brianna, os pais dela não acharam que fosse algo muito sério e pensaram que apenas ela só estava muito imersa no relacionamento com o namorado, o que é bem comum entre os jovens. O comportamento de Brianna também mudou no trabalho. Após o início do namoro, ela passou a não querer mais trabalhar todos os dias e também passou a ficar desatenta no horário de serviço. Segundo alguns funcionários do consultório em que a jovem trabalhava, ela passou a demonstrar alguns sinais de nervosismo, principalmente quando se atrasava para sair de lá, como se estivesse com medo da reação do namorado por isso, que geralmente a esperava no estacionamento da clínica. No dia 24 de junho de 2014, por volta das 8h45 da noite, Brianna buscou Joshua no centro de reunião dos Alcoólatras Anônimos, do qual ele participava. Após isso, o casal parou para comprar uma garrafa de rum e voltou para a casa dos pais de Joshua para assistir um filme. Logo após chegarem na casa dos pais de Joshua, Brianna decidiu tomar um banho antes do filme e quando retornou, ela viu que o namorado já havia tomado metade da garrafa de rum que eles haviam comprado. A partir daí, segundo o próprio Joshua, tudo fica muito confuso e ele não soube explicar o que exatamente aconteceu. Ele disse que tudo que se lembra é de pegar a sua arma e mostrar para a Brianna como limpá-la e de brincadeira ele a apontou para ela. Segundo ele, ainda de brincadeira, ele apertou o gatilho da arma, acreditando que ela estava descarregada. A mãe de Joshua ligou para a polícia por volta da meia-noite e meia, depois de ter acordado com os gritos do seu filho. Ela disse ter ido até o quarto de Joshua e encontrado Brianna já sem vida, com ferimento à bala na região da cabeça e a arma ao lado do corpo dela. De acordo com a polícia, Joshua e sua mãe só ligaram para eles duas horas depois do ocorrido. Para alguns detetives, essas horas podem ter sido usadas pelos dois para se livrarem de algumas evidências e também para pensarem em alguma justificativa para o ato. Joshua foi preso na manhã daquele mesmo dia sob acusação de ter tirado a vida de Brianna. Ele também foi acusado de posse ilegal de arma. Ao ser ouvido pela polícia pela primeira vez, Joshua disse que estava no banheiro escovando os dentes quando ele ouviu um estrondo e ao sair do banheiro e entrar no quarto, ele viu a sua namorada já sem vida com a arma ao lado. Alguns dias depois, ele mudou a sua versão e disse que mentiu porque estava com medo. Os pais de Brianna foram informados do ocorrido assim que a polícia tomou conhecimento dele, na madrugada do dia 25 de junho. Eles ficaram transtornados e inicialmente pensaram ter se tratado de um acidente até serem informados de que, na verdade, havia sido um crime cometido pelo próprio namorado da filha deles. Foi somente após o crime que a família de Brianna descobriu que Joshua tinha uma longa ficha criminal. Joshua já havia agredido fisicamente a sua própria mãe e pouco antes de conhecer Brianna, ele foi condenado por tentar atropelar a sua ex-namorada. Segundo relatos de pessoas próximas, Brianna já tinha sido vista por pelo menos duas vezes com um olho roxo e uma pessoa que trabalhou na casa dos pais de Joshua disse ter visto a jovem colocando gelo nos olhos uma vez. De acordo com uma testemunha, nesse dia, ela sequer foi trabalhar devido ao machucado estar muito visível. Foi descoberto pelos detetives que, no trabalho de Joshua, dois funcionários chegaram a pedir demissão porque não conseguiram lidar com o temperamento do rapaz. Anos antes, Joshua havia sido diagnosticado com transtorno de personalidade limítrofe, uma doença mental grave, marcada por uma grande estabilidade de humor e comportamento, bem como medo extremo de rejeição e abandono. Quando Joshua deu seu primeiro depoimento aos detetives, de cara eles perceberam as incoerências dos relatos dele e viram que o caso não coincidia com alguém tirando a própria vida. Joshua assumiu para eles que, no dia, ele havia bebido, algo que ele estava proibido por lei de fazer. Ele disse também que Brianna havia bebido junto com ele e que ambos estavam bêbados na hora da tragédia. Segundo a perícia, pela posição que o tiro foi dado, era impossível que tivesse sido efetuado pela própria vítima, já que ela havia usado os próprios braços para se proteger do disparo. Ambos os braços da jovem estavam com uma perfuração à bala. A perícia determinou também que a mãe de Joshua mudou a arma do crime de lugar antes de ligar para a polícia. Os detetives descobriram que o tiro que tirou a vida de Brianna foi dado com a arma utilizando um supressor de ruído, mais conhecido como silenciador. Em uma análise mais aprofundada no corpo da vítima, foi constatado que a causa do óbito foi devido a uma fratura no crânio causada pelo projétil disparado pela arma. Essa mesma análise constatou que Brianna não tinha nenhum vestígio de álcool no sangue. Isso indicava que Joshua havia mentido quando ele disse que ambos estavam bêbados. Dois dias após o crime, Joshua foi em sua primeira audiência perante o tribunal. Os pais de Brianna, juntamente com alguns parentes e amigos dela e também alguns familiares de Joshua, também participaram da audiência. Na audiência, Joshua sentou tranquilamente em sua cadeira e na maioria das perguntas feitas pelo juiz, ele simplesmente respondia, sim, meritíssimo. O pai de Brianna, muito emocionado, disse que sua filha dedicava todo o seu tempo a Joshua. Ele disse que tudo o que ela fez foi pelo namorado e que ela estava com ele o tempo todo. Ao finalizar a sua declaração, o pai de Brianna disse que, com as informações que se tinha, não havia dúvida de que não houve nada além de uma execução. Monique Doll, uma das detetives responsáveis pelo caso, também fez declarações durante a audiência. Segundo ela, uma análise inicial realizada na cena do crime indicava que não havia a menor possibilidade de Brianna ter atirado em si mesma e que tudo apontava que Joshua havia feito os esparos. Por fim, Joshua disse ao juiz que teve tempo suficiente para pensar sobre o acordo judicial que lhe foi oferecido e decidiu abrir mão do seu direito a um julgamento. Com isso, uma data foi marcada para outra audiência e, nessa audiência, o futuro de Joshua seria definido. Antes de finalizar essa primeira audiência, o juiz estipulou uma fiança no valor de 1 milhão e 500 mil dólares para Joshua e disse que ele era uma ameaça significativa para a sociedade. Logo após o fim dessa primeira audiência, Cindy, a mãe de Brianna, deu uma entrevista na qual ela falou que estava aliviada por não ter que passar por um julgamento, já que não queria reviver os momentos que antecederam o crime. Além disso, antes do início da segunda audiência que iria definir o destino de Joshua, os pais de Brianna pediram para que todas as pessoas que a conheceram pessoalmente que enviassem cartas para o tribunal. Segundo eles, essas cartas ajudariam para que Joshua recebesse uma pena severa. Durante a audiência final, advogados e familiares com lágrimas nos olhos apresentaram narrativas conflitantes sobre o relacionamento que Joshua e Brianna compartilharam, bem como o que exatamente aconteceu na noite de 24 de junho de 2014. Em seu depoimento perante o tribunal, Joshua contou que, enquanto Brianna tomava banho, ele levava cobertores e travesseiros do seu quarto para o porão para que eles pudessem assistir a um filme. Quando a jovem saiu do banho, ele já tinha bebido cerca da metade da garrafa de rum que eles haviam comprado. Joshua conta que o restante da noite foi marcado por períodos de apagões e, quando voltou a si, estava sentado no sofá e o filme ainda estava passando. Ele disse que depois pegou a arma e colocou na mesinha de centro para mostrar para Brianna como desmontá-la, limpá-la e depois montá-la novamente. A partir daí, ele disse que tudo ficou escuro novamente. E depois, ele se lembra de estar conversando com a jovem enquanto segurava a arma. Brianna, então, teria pedido a ele para que ele guardasse a arma e fosse para a cama, mas ele teria dito a ela que ela não precisava se preocupar, pois a arma não estava carregada. Joshua, então, apontou a arma para ela e puxou o gatilho e, como a arma estava assim carregada, ela acabou disparando. Segundo ele, ao perceber que a arma havia disparado, ele pegou Brianna pelos ombros, olhou em seus olhos e percebeu que ela já estava sem vida. Ele, então, disse que, nesse momento, começou a gritar. Ainda durante a audiência, Joshua pediu desculpas à família de Brianna e também à sua própria família. Ele disse que se arrependeu profundamente de suas ações e disse ao juiz que precisava de tratamento, pois não estava bem da cabeça. Disse ainda que isso era algo que ninguém superava e que, por isso, estava profundamente arrependido. Já o promotor responsável pelo caso deu um cenário diferente para o crime. Ele disse que, sem dúvidas, o tiro foi intencional. Segundo ele, o casal chegou à casa dos pais de Joshua pouco depois das oito da noite. Ao longo de duas horas, Joshua bebeu quase uma garrafa inteira de rumo. Mais cedo, naquele dia, Brianna teria enviado mensagens de texto para Joshua dizendo que não gostava quando ele bebia. Joshua estava bravo com ela porque ela não havia o deixado beber mais na noite anterior, um dia antes do crime. De acordo com o promotor, Brianna pensou que poderia, de alguma maneira, consertar Joshua. Ela dizia coisas para ele como pare de beber, não gosto da pessoa que você se torna quando está bêbado. Em algum momento daquela noite, Joshua recebeu a mensagem de sua mãe perguntando o que ele estava fazendo, mas ele não respondeu. A mãe dele achou que ele simplesmente não tinha visto a mensagem, então, ela foi tomar um banho e depois dormir. Algum tempo depois, ela ouviu seu filho gritando mãe e quando foi por volta da meia-noite e meia, ela ligou para a emergência. O promotor disse que a garrafa de rum estava debaixo da cama. Para ele, Brianna não queria que Joshua bebesse mais e decidiu esconder a garrafa do rapaz. Joshua, ao ver isso, ficou furioso. Ele pegou a sua arma, apontou para Brianna e apertou o gatilho. Brianna, em um reflexo de defesa, colocou os braços sobre a cabeça, mas isso não adiantou, já que o projétil atravessou os seus braços e atingiu a sua cabeça, tirando a sua vida imediatamente. No tribunal, as cinzas de Brianna estavam em um saco plástico, colocadas em uma caixa preta. Quando suas irmãs mais velhas, Brooke e Brandy Moore, falaram com o juiz, elas seguraram o saco, dizendo ao juiz que aquilo era tudo o que restava da irmã delas. Ambas as irmãs disseram que viram o comportamento violento de Joshua no passado e confrontaram Brianna sobre isso. Brooke disse que, em certa altura, Brianna perguntou se ela já havia sido agredida por algum namorado. Já Brandy disse que havia um lado dela que sabia o que realmente estava acontecendo, mas não queria acreditar. Em seu depoimento, Brandy disse nunca ter pensado que a irmã teria esse fim e começou a chorar. Ainda durante a audiência, uma ex-namorada de Joshua testemunhou contra ele. Ela relatou que no ano de 2012, após ele ter bebido, ele a agrediu e chegou a quebrar um dos seus dentes. Ela disse também que ele a arrastou pela sala puxando seus cabelos e que depois quebrou um espelho na cintura dela. Em seguida, ele teria pego a arma e disparado dois tiros em direção a ela, mas não acertou, ao passo que ela conseguiu sair da casa e fugir. Após a fuga da jovem, Joshua limpou toda a cena do crime e se livrou da arma usada. Quando a polícia foi até a casa dele, ele disse que nada normal havia acontecido lá e que a sua namorada estava inventando histórias. Os pais de Joshua, inclusive, corroboraram com a versão dele e disseram aos policiais que o filho estava em sua casa dormindo o tempo todo. Por fim, a polícia não deu prosseguimento à denúncia por falta de provas. Se Joshua tivesse sido preso nessa época por ter tentado tirar a vida da sua ex-namorada, é provável que Brianna ainda estivesse viva. Os pais de Joshua, Shannon e Phillip, também falaram no tribunal. Eles disseram que se sentiram como se tivessem sido silenciados enquanto o processo judicial do seu filho se desenrolava. Phillip disse que o crime afetou ambas as famílias. Já Shannon disse que Brianna estava em sua casa o tempo todo e que o seu filho nem sempre foi uma pessoa horrível, mas quando bebia, ele se tornava alguém muito diferente. Ela contou que ela e o seu marido tentaram ajudá-lo várias vezes e questionou que, se ele era uma pessoa tão ruim, por que os pais de Brianna permitiram que ela passasse todos os dias com ele. Shannon disse que não fazia ideia de que seu filho tinha uma arma ou que ainda estava consumindo álcool. Ela disse que a sua família amava Brianna e ela os fazia rir o tempo todo e até falava em se mudar para a casa deles. Ao fim da audiência, o promotor responsável pelo caso pediu a pena máxima para Joshua Almeida, enquanto que o advogado dele disse que o que ocorreu foi resultado de ações imprudentes e não algo intencional. Após tudo isso, Joshua Almeida foi condenado a 75 anos de prisão. Em 2039, quando estiver com 47 anos, Joshua poderá entrar com um pedido de liberdade condicional. Segundo dados, a história de Brianna Moore não foi uma ocorrência incomum nos Estados Unidos. Estima-se que quase um em cada 14 alunos do ensino médio no país tenham sofrido violência física no namoro. Após o crime contra Brianna, seus pais rapidamente perceberam como a violência no namoro adolescente afeta os jovens. Desse modo, eles decidiram entrar em contato com os legisladores do Alasca para criar a Lei das Crianças Seguras do Alasca, também conhecida como Lei de Brie, de 2015 e uma legislação de acompanhamento em 2018. Como vocês já devem ter percebido, Brie, que é o nome da lei, era o apelido que foi dado carinhosamente para Brianna por sua família. Com a aprovação da Lei de Brie e os programas estaduais criados a partir dela, as estatísticas de violência no namoro entre adolescentes do Alasca foram reduzidas quase pela metade. Familiares e amigos de Brianna realizaram no dia 1º de julho de 2014 a celebração da vida dela no The Kincaid Park Challenge. Nessa cerimônia, eles compartilharam lembranças a respeito da jovem e fizeram uma apresentação de slides da vida dela. Brianna foi cremada e as cinzas dela permanecem com a família. E esta foi a história de Brianna Moore uma garota com um grande futuro pela frente mas que teve a sua vida tirada pelo seu próprio namorado um jovem cheio de problemas e inconsequente em suas ações. Bom pessoal então é isso muito obrigado por me assistirem até o final eu vou ficando por aqui um grande abraço e até a próxima. Tchau Tchau Tchau